Música Limoeiro do Norte, localizado na região do Jaguaribe no estado do Ceará Música Terra de solo fértil, onde a agricultura irrigada é um exemplo para vários outros municípios nordestinos Música As plantações de frutas, como a banana, é de se perder de vista O leito do rio Jaguaribe está assim, jorrando água Mas ainda não é o período de chuvas por aqui É que as comportas do açude castanhão que foram abertas Música Ele é o maior reservatório da América Latina Inaugurado em 2002, tem a capacidade de 6 bilhões e 700 milhões de metros públicos de água Com a garantia de água à vontade O castanhão trouxe o desenvolvimento para a agricultura E a esperança de dias melhores para os produtores rurais do Ceará Música Música Música